Ó virgens que passais ao saldo poente com esses filhos-família, pensei primeiro na mobília, que é mais prudente. Sim, que essa qualidade tão bem reconstituída, nem sempre, revirgens, há de proporcionar-vos a vida que levais. Se um tolo nunca vem só, quando não vem, não vem mais, ou vem, digamos, por dó. E o dó dói como um soco, até mesmo quando parte de um tolo que a vossa arte promoveu de tolo a louco. Eu, quando digo mobília, digo lar, digo família, e aquela espiada fresta, aberta, patente, honesta, retrato o oval da virtude, consoladora do triste, remanso, beatitude para o colérico em riste. Assim, sim, virgens sensatas, nos colhados só as gatas, pensai antes na mobília, honestas mães de família, e aceitai respeitos mil do vosso Alexandre Onil. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.